Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, capricornianos, capricornianas, para essa leitura do mês de setembro de 2024. O que será que as cartas têm para o coletivo de Capricórnio? E esse deck aqui vai trazer palavras-chave para você meditar, refletir, incorporar no seu dia a dia, se for o caso. Lembrando que você pode ter signo solar em Capricórnio, ascendente, lua. Essa leitura pode trazer alguma reflexão, alguma consciência para você. Belflor, a campânula, gratidão. Gratidão traz sentido para o nosso passado, traz paz para o hoje e cria a visão para o amanhã. Olha que interessante. A gratidão traz uma energia de conexão, uma energia tão elevada que ela abre portas, ela abre caminhos, ela cura o corpo, ela traz felicidade interior que independe da situação exterior. Então, ser grato por tudo que se tem é alavancar a nossa energia pessoal de uma forma muito, muito intensa, muito poderosa. Então, traz sentido para o nosso passado. Nós agradecemos aquilo que foi, aquilo que aconteceu, bom ou ruim. Traz paz para o hoje, porque nós estamos bem. Quem é grato está sempre bem, porque sempre tem o que precisa. Sempre agradece o que tem. Não está ansioso nem pelo passado, nem pelo futuro. Está no agora. Eu agradecendo o que tenho, eu posso encontrar meus projetos, meus sonhos, meus anseios e desejos no amanhã, mas eu vou buscá-los de um lugar de paz interior. Maravilha. Então, vamos lá para cartas de tarô, que eu vou trazer aqui, para trazer uma ideia de cada aspecto da nossa vida esse mês. O que será que o tarô tem para nos dizer? Olha aqui, leitura intensa. Gente, só tem arcano maior aqui. Caraca! Só arcanos maiores. O que isso quer dizer? É uma leitura muito consciencial. Os cápricas estão precisando ou buscando consciência. Pratique o autocuidado. Lembrando que é uma leitura para o coletivo, para você ter consciência do seu mundo interior. Ouça. Sua criança interior tem algo a lhe dizer. E agora esse horário com o futuro brilhante. A hora mais escura é justamente, acontece, está justamente antes do alvorecer. Que coisa linda. Que coisa linda. Bom, vamos lá. Queridos cápricas. A gente começa com a roda da fortuna. Entendendo que, às vezes, a vida tem seus movimentos positivos e tem retrocessos, tem reveses. E isso segue, obedece a mecanismos que estão além do nosso poder. Nós não temos, de verdade, quase que poder nenhum sobre a vida. Nós podemos planejar algo e, de repente, um evento, uma situação, fazer aquele plano ter que mudar. Ter que ser odiado ou cancelado. Então, a roda da fortuna, ela nos chama esse mês para esse entendimento, para essa maleabilidade. Já repararam um surfista? Ele dança naquela prancha. Ele movimenta o corpo para extrair o melhor daquele terreno, entre aspas, instável, cheio de surpresas. Não tem uma onda igual a outra. E, ainda assim, ele consegue permanecer de pé. E essa carta nos chama a isso, a observarmos esses movimentos, e, principalmente, internos. Então, talvez, os capricornianos, esse mês, estejam vivendo situações instáveis, mas internas. Emoções que, sabe, flutuam. O humor que uma hora está bem, a outra hora está virado no jiraya. Então, perceba que toda instabilidade nos chama a um olhar superior, como o dela. Ela olha de cima, de uma posição de sabedoria. Então, esse mês, inclusive, aqui no espiritual, a gente tem a sacerdotisa. E a gente tem aqui o ouvir. Então, é um movimento de interiorização, um movimento de trabalho com as nossas sombras. Um movimento de autoconhecimento, de você perceber com maturidade, com humildade e com gratidão. Tudo o que acontece. Mas, essa carta fala assim, olha, você tem toda a capacidade de alcançar grandes insights, grandes intuições a respeito das situações. E, nesse mergulho interior, você vai conseguir dominar os mecanismos da vida. Se você está centrado no seu eu superior, alinhado com os seus propósitos, as suas ações, as suas palavras, os seus sentimentos, se você tem esse eixo interno, você consegue, com alguma graça, consegue manejar os altos e baixos da vida. Mas, a sabedoria fundamental, a busca desse código interno. Aqui, é uma busca dos registros que nós já trazemos na nossa própria consciência, do nosso eu superior. Está tudo lá, está tudo gravado, está tudo perfeitinho para ser acessado por nós. No trabalho, a gente tem a torre. A torre aqui pode significar algum evento muito inesperado, que chegue de uma forma muito rápida até, e que pode representar até muito sucesso. A gente tem aqui, ao lado da carta do mago, falando de um início bombástico, de um projeto, você começou um projeto novo, ou você começou num trabalho novo, ou investiu algo, algum dinheiro, em algum bem, isso pode ser muito positivo. Aqui na vida material, ou de repente, sei lá, vida material pode ter a ver com o corpo, e você tem, sei lá, recebe um diagnóstico que não é legal. Calma, calma, a gente tem toda a possibilidade de lidar com isso, de acessar a cura interior, de perceber aquilo que o nosso corpo está precisando. Então, aqui, a perspectiva é de você deixar cair o que tiver cair, deixar desconstruir aquilo que precisa ser desconstruído, e inclusive fazer esse movimento. Você faz sempre as coisas do mesmo jeito? Talvez seja a hora de você se reinventar. Talvez seja a hora de você se mostrar de verdade. Falta autenticidade no teu trabalho, falta alma, falta verdade. Coloque a sua marca, o seu brilho. Coloque-se da forma como você é. Isso vai ser extremamente positivo. Na comunicação, o mago. Então, pessoa querida, vendo seu peixe, faça propaganda, faça... Mas aqui, há uma diferença entre aquele que faz propaganda para se projetar com bases fracas, ou aquele que faz, que mostra o seu valor através das ações. O mago, ele tem um poder gigantesco. Ele não... O mago negativo, ele é um enganador. Ele faz uma firula danada, mas as pessoas veem que não tem base, não tem consistência naquela firula. Então, ele passa vergonha. Mas o mago de verdade aqui, que nos chama a colocar todo o nosso empenho, toda a nossa capacidade, nosso conhecimento, a nossa vontade, nosso brilho, a nosso favor, fazendo o que a gente tem que fazer de uma forma primorosa. O mágico, ele transforma a energia do alto em matéria. Então, ele não busca coisa negativa, coisa mal feita, sabe? Remendo, atalho, enrolation, nada disso. Busque na fonte superior e comunique. Comunique-se de uma forma elevada, assim como até saiu para Sagitário. Fale de luz, fale de esperança, fale de coisas positivas. Traga para os seus, à sua volta, o entendimento, por exemplo, das leis que regem a vida. Para quem conhece o hermetismo, tem um livro que é maravilhoso, que é o Caibalion, além do Caibalion, Caibalion é como se fosse a amostra grátis do hermetismo. Mas o Corpus Hermético é um livro extremamente profundo, extremamente poderoso e interessante. E ele pode trazer um conhecimento gigantesco. Fale dessas leis, o mago fala de todas elas. As sete leis que regem a vida estão contidas na carta do mago, descrita por o Eite. As sete. Então, fale das leis da vida para as pessoas. Relacionamento, o sol, cuidado para não extrapolar, cuidado para não querer impor, apesar disso aqui, querer impor as suas verdades às outras pessoas. Mas brilhe a sua luz. Nos relacionamentos, seja otimista, seja caloroso, seja amoroso, seja verdadeiro. O sol, ele ilumina todos os recantos, nada fica escondido. Então, ainda que você perceba as sombras das outras pessoas, ilumine essas sombras. Ilumine com compaixão, com tolerância. Ilumine com palavras de elevação, de positividade. Seja essa presença solar na vida. E ouça. Ouça também. Não só queira colocar as suas verdades, mas ouça também. Às vezes, a pessoa está precisando só ser ouvida. E o que que fala nessa carta? Pratique o autocuidado. Sirva aos outros, mas não negligencie as suas próprias necessidades. Você não pode dar o que você ainda não tem. Replanish. É tipo, se alimente, se nutra, mais ou menos isso. Ou preencha, talvez, o seu corpo. E atenda a si mesmo. Então, aqui está falando de um movimento que talvez pode até haver aqui com a carta da torre. De você fazer um check-up, de você se cuidar. Ou de você perceber assim, olha, o estilo de vida que eu estou levando não é saudável. Então, eu tenho que tomar mais cuidados com a minha saúde. Eu preciso, sabe, deixar a teimosia de lado, aceitar o conselho das outras pessoas. E fazer o que for melhor para mim. Eu preciso me cuidar. E aqui, um futuro brilhante. A hora mais escura é justamente aquela antes do alvorecer. Então, olha que coisa linda essa carta que parece também a sacerdotisa, parece também o eremita. Então, entender nos movimentos da vida aquilo que faz parte do jogo. E, entendendo o que faz parte do jogo, sabemos que os ciclos negativos terminam. Saturno está deixando aí Capricórnio depois de, sei lá, 16 anos? Não sei, mais ou menos isso. Então, de repente, pode ser uma virada de chave para os capricornianos. E um movimento muito feliz, muito positivo, muito otimista, muito brilhante e esperançoso. Agradeçamos. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.